Olá Daniela, estão disponíveis aqui várias espécies de alevinos para doação. Para saber melhor, eu converso com Luiz Cláudio Portilho, que é secretário de Agropecuária e Abastecimento. Secretário, conta para nós primeiro por que vocês decidiram fazer essas doações. Então, a Prefeitura Municipal de Uberlândia, juntamente com a Secretaria de Agropecuária, através do nosso núcleo de piscicultura, já tem um trabalho de doação de alevinos. Nós simplesmente aprimoramos esse trabalho, aumentando o volume de alevinos. Nós vamos começar agora uma doação de aproximadamente 500 mil alevinos, de várias espécies. Entre elas, nós vamos estar doando a carpa, que nós temos o objetivo de engorda, e também o objetivo de ornamentação. Secretário, e quem pode ter acesso a esses alevinos, as doações? Em relação às carpas e aos peixes que nós vamos estar distribuindo agora a partir de dezembro, são produtores rurais que têm o cartão do produtor rural em dia, o comprovante de endereço que ele reside em Uberlândia, e os seus documentos pessoais. Ele tem que se dirigir aqui ao Aquário Municipal, que fica no Parque do Sabiá, onde ele vai estar retirando essas espécies. As carpas são 250 unidades por produtor, carpas para engorda, e as carpas ornamentais são 20 unidades por produtor. O plati e o espadinha, que é para o combate ao Aedes aegypti, ele é 20 unidades por pessoa, e ele está aberto a toda a população de Uberlândia, para colocar em piscinas desativadas, poços artesianos, enfim. Então é a hora da gente realmente juntar todas as nossas forças para combater esse mosquito. Secretário Luiz Cláudio, muito obrigada pelas informações. É com você, Daniela.